Fala galera, aqui me fala ESN, hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem rápido, mas um vídeo interessante para a gente dar continuidade na sequência de vídeos de automação, porque eu falo skills secretas, são aquelas skills que você está utilizando a Amazon brasileira e não encontra, eu falo por experiência, porque eu tenho as luzes da Nanoleaf, as pessoas já devem ter visto aqui no meu perfil, tanto lá no Instagram, quanto aqui nos vídeos, e quando eu fui configurar a Nanoleaf na Alexa, eu utilizava no Google, quando eu fui configurar na Alexa, eu não consegui fazer a sincronização da skill, ela não apareceu. Quando você utiliza o Amazon brasileiro, ele não te mostra as skills terceirizadas de outros países de fora, porque elas são homologadas para aqueles outros países, principalmente para aqueles dispositivos que ainda não liberaram para todos os países. Então como que a gente faz isso? Você tem que fazer a mudança do seu Amazon para o Amazon americano. Quando você faz a mudança do endereço para o Amazon americano, e faz o logout do seu aplicativo da Alexa, e depois o login, obviamente, você vai ver uma mudança no aplicativo da Alexa. Novas skills aparecerão quando você fizer a pesquisa, o modo vigia vai ser ativado, que mais para frente eu vou falar o que é o modo vigia, e depois você pode estar revertendo. Eu quero deixar bem claro, eu não sei o real, as reais consequências que podem ocasionar de você e depois não conseguir voltar, eu consegui, eu fiz alteração para a americana, ativei as skills que eu estava pretendendo, inclusive, inclusive a do trigger CMD, que é aquele do vídeo anterior, que eu vou estar deixando na descrição, que eu ensino como desligar o computador por voz e ativar outras tarefas, como abrir calculadora, abrir notepad, abrir navegador. Também utilizando uma skill, tanto para o Google, para a Alexa, que foi ativada na Alexa através dessa mudança de endereço. E depois eu voltei para o Brasil, e não tive problema nenhum em reverter o endereço. E não se preocupe, quando você fizer essa mudança, as skills que já estavam ativadas, quando você mudou para o endereço exterior, vai continuar ativada. Você só não vai encontrar novas skills estrangeiras. Então, vamos para o vídeo, que eu vou estar ensinando aqui rapidamente como que a gente faz essa mudança, e também vou estar ensinando como que volta para o endereço brasileiro. E a gente vai poder dar continuidade na série de vídeos de automação, utilizando skills da Alexa. Vamos nessa. Acessa Amazon.com, faz o login, ou .com.br, é o mesmo login. Ele funciona. Feito o login, vem aqui, contas, gerencie seu conteúdo do dispositivo, preferências, país. Clica aqui em cima, e vai estar escrito, o país que você está. Coloca em alterar, coloca o endereço, vai ter que ser o endereço estrangeiro. Coloca aqui um CEP, você pode estar utilizando o mesmo endereço que eu estou colocando, ou pega o endereço estrangeiro, americano. Coloca, procura aqui por Estados Unidos, aperto o E, para facilitar, Estados Unidos, coloca seu número, ou se quiser, coloca de 1 a 8, e atualiza. Coloca aqui, tem certeza? Atualizar. Então, nosso endereço foi atualizado para os Estados Unidos. É, desejar, só que não completou ainda. É preciso concluir essa etapa aqui, para que seja concretizado. Você tem que mudar o seu Kindle para o, 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 o americano também. Clica. Pronto. Pode observar que já ficou aqui com outra bandeira, e já está aqui, ó, tudo em inglês. Eu vou fazer o Log Off. Saí, vou entrar novamente, para a gente ver se realmente já atualizou para o estrangeiro. Realmente está aqui, ó, continua o estrangeiro. Ok, feito isso, a gente parte para a Alexa. Então, pessoal, já que eu estou utilizando a Alexa, se vier Skills Jogos, Suas Skills, pode observar que ele já aparece para mim tudo em inglês. Então, todas as minhas Skills estão em inglês. Por exemplo, se eu pesquisar sobre o Trigger, que é um dos Trigger CMD, pode observar que apareceram esses três. Se você estivesse utilizando a Amazon Brasileira, não apareceria. Então, e uma outra forma de ver se você está utilizando o americano ou não, lá em cima, do lado da lupazinha de pesquisa, você vê em. Quando você clica, ele te dá duas opções, inglês e espanhol. Quando você está no brasileiro, ele te dá a opção do português somente. Então, essa é uma dica para você ver se você está navegando no app americano ou brasileiro. Nossa conta está americana e você quer voltar para o Brasil. Por algum motivo, você resolveu voltar com a sua conta para a conta brasileira. Vem aqui, o Content and Device. Preferências. Mesma coisa, clica aqui, está nos Estados Unidos. Muda para o Brasil. Você vai colocar agora o seu endereço. Atualiza. Feito a atualização, já mudou para o Brasil. Calma, ainda não mudou completamente. Mesma coisa. Clica na opção que ele vai estar te informando aqui. Lembre-se, aprenda sobre a atualização do Kindle para o Amazon.com.br. Porque senão, ele não vai mudar. Se você não concluir essa etapa, você vai continuar com o americano. Então, vem aqui. Transferir para o Kindle brasileiro. Feito. Pode observar que nossa conta já voltou a português. Vamos sair. Da mesma forma que eu fiz no americano, vou fazer aqui agora. Entra novamente. E aqui está. Tudo em português ainda. Nossa conta continua do Brasil. Pronto. Galera, essa foi a dica de hoje. Como fazer essa mudança. Então, feita essa mudança, vai ficar muito mais fácil. Porque atualmente, todas as empresas estão terceirizando, fazendo as skills. Que são, vem para ajudar, né? Ao invés de você ficar usando uma série de códigos, rotinas e, enfim. As skills, elas são feitas pelas empresas para poder facilitar a localização do dispositivo, das cenas. E fica muito mais fácil de criar rotinas, tanto na Alexa quanto no Google. Porque também as empresas fazem serviços para o Google. Então, sempre que tem uma skill ou um serviço do Google, facilita a nossa vida. Então, essa foi a dica de hoje. Então, se inscreva. Compartilhe. Dê um like aí. Porque ajuda o canal. E eu vou estar trazendo mais vídeos mais para frente. Um dos próximos vídeos que eu quero fazer é para iniciantes. O pessoal tem me mandado muita mensagem perguntando como é que cria coisas básicas, tipo rotina. Como é que cria uma cena. Para depois a gente estar aí avançando. Mas essa dica de hoje é fundamental. Para que os senhores consigam dar continuidade no acompanhamento de todos os vídeos que virão sobre a automação aqui no canal. Um abraço a SNWeb. Ok, Google. Desligar meu PC. Ok, Google. Desligar meu setup. Desligando o seu setup até logo. Tudo finalizado. Tudo finalizado.